Ouçam Tânia Maria, conheçam o trabalho da Tânia Maria sem moderação. Ela é uma compositora, cantora, pianista de jazz brasileira, que como todo músico brasileiro, misturou ritmos e gêneros brasileiros, como o samba, a bossa nova e até mesmo o funk, e criou um estilo de jazz muito particular. Ela também tem uma forma de tocar o piano dela, que é só dela, que é um piano muito percussivo, e a forma de cantar também, que ela faz muitas improvisações, mas muitas improvisações no jazz, e canta no estilo do sketch singing. É um prazer muito grande ter a Tânia nesse projeto, ser uma das compositoras que a gente vai apresentar e mostrar para vocês.